de todos, é ele Bomber, sim, vai subir aqui com essas quartas de final vou passar pra ele, obrigada gente, beijos quem tá falando é ela, tá gente, não sou eu não e é isso agora sim, top 4, finalmente todas as partidas de FT3, que a Dash no Player 1 contra o Namikaze, DriveHush pra Jeb como se fosse um médio, ok já tem um domínio de espaço do jeito que ele gosta de jogar, apenas ali ironizando, abaixado, com seu charge pro Jackknife, bem tranquilo, por enquanto situação pro Namikaze, mesmo com o side switch paciência do Namikaze, recompensa muito ele nas jogadas, Tick Throne ainda com a vantagem, baixo toco forte em plus frames Jeb pra contestar qualquer botão do Namikaze, é feliz na decisão, mas tem essa interação agora pra 5 acertos, não respeita a Trave Parry, pra evitar o overhead frame trap pra Jackknife ainda não o suficiente um aumento de clutch, pra o jogador de Kame, que consegue um contra-ataque em Kano Spike, arremesso vai ter que adivinhar o Namikaze, vem se defendendo tenta vencer um artwork, não existe ali com seu jumpin, última jogada vai ter que escolher agora Namikaze tem o dive amplificado em overdrive fiquei em burnout nesse jogo, indiferente da sua vantagem, ainda assim é um grande problema e o Kadesh se aproveita muito bem disso, Jackknife fazendo função de anti-aéreo, Spyro Wettle pra wake-up não foi a melhor opção que o Kadesh, nossa, não foi definitivamente a melhor opção que ele teve hoje olha o dano a partir de um wake-up errado capitaliza muito dano no Namikaze gastou todas as barras arrisca novamente, é um round jogado no nariz aí do Kadesh duas leituras erradas já foi pra vala tudo igual provavelmente o Kadesh vai se preservar mais agora chute média evitando o dive do Kadesh baixou de média de driving rush pra Tickthrow partida bem aberta wake-up finta just cool em funky slice bem característico chute forte espaçado quem não spike negado pra Jackknife maximum com mais um arremesso trabalha bem o trio loop barçou com mais Jackknife maximum tem um segundo nada ele vai pra Hypersovet jab em driving rush pra arremesso bem previsível pro Kadesh que vem jogando clutch agora Kishkaward pode ser ativado a qualquer momento tenta fazer o seu hooligan pra que não spike 1x0 Kadesh partida agora de FT3 1x0 do Namikaze perdão só que foge na river rush pra shimmy não encontra nada just cool em frank slice chute forte espaçado em contra-ataque poucos drive rush em jabs vence o R2 agora o KK10 fazer espaçado aqui no spike na ponta dos pés pra chute fraco spiral arrow drive rush interação com só com o médio Jackknife maximum Namikaze tem boas subidas inclusive falando nelas mais um Jackknife double dash pra arremesso pra set switch mais slash mais um drive rush em jabs tentou arremesso vem passando direto funk slice Gatling and Punch deixando tudo parcialmente empatado Kadesh em burnout nossa instant dive no wake up imediatamente pra hyper spiral arrow montagem novamente do Kadesh barras do Namikaze botões pra botões vem tentando fazer uma filha baixo chute médio pega eu não esperava que pegasse vantagem Kadesh enterra o Kadesh no chão com esse chute forte que não dive acontece no Namikaze sabe que tá pelas frames arremesso é slash insiste numa opção drive rush interrompido pelo chute médio a série garantindo o knockdown pela distância conversão máxima da situação baixo chute forte ali pra hooligan já esperava no Jackknife maximum mais um drive rush dropa o seu combo não é a melhor maneira Kadesh mesmo com a barra de drive ali totalmente minada precisa muito desse round o Kadesh jabs por jabs chute médio pulo neutro Damos Sobat ele achou que provavelmente mesmo na defesa ele ia ficar em burnout jumping cross pra jabs driving rush e a risk consegue garantir um delta red assalto não suficiente pra finalizar mas deixa aí o Kadesh numa situação favorável Namikaze no seu momento de clutch poke pra um pulo muito adiantado o double dash de suco médio o driving rush mais uma vez vem apenas defendendo o Kadesh tem o jab contestável tudo igual o Kadesh mostrando pra o que veio revanche instantânea ali pelos companheiros de equipe spin knuckle avança no plus frames jabs com e funk slice não encontra nada sobate também não encontra nada segundo entra chute forte belo neutro do Kadesh tentou arremesso não encontra muita coisa jab na resposta no pulo jackknife maximum amplificado em overdrive é slash meu amigo tem tempo pro perfect parry dub Sobat driving rush pra baixo médio bom back dash do Kadesh mas ainda não consegue sair do canto sem saber de nada Namikaze vem se aproveitando muito bem da situação mas um arremesso pode ser o primeiro a entrar em set point bom tech Namikaze ali com muita vida pra insistir no trolo o driving rush totalmente interrompido por jackknife maximum amplificado em overdrive set point Namikaze pra avançar e pela repescagem do torneio mandado pelo Chuchu seu companheiro de equipe showdown na casa interrupção do Kadesh com baixo soco médio sem conversão maior pela distância tenta apenas fazer o chute forte pra jogar o footsie drive rush fadigado Namikaze com um problema pela frente jab pra Sobat mesmo fadigado vem contestando cai na frente pula pra trás e se preserva Sobat em bela conversão pra segurar inclusive um pouco a recuperação do drive interessante não pule conversão pra Spiral Errol drive impact na parede na recuperação HK dash ali no pixel pro Namikaze se recuperar vem gastando tudo pra tentar buscar o round não sei se é o suficiente caramba o último acento tirou bastante surpreendeu double set point o último round round decisivo pra se manter no torneio montagem de barras do Namikaze e a gente sabe que as conversões do Namikaze são muito explosivas a partir do level 3 Sobat susto forte passado drive rushing jab pra Tickthrow belo if punish pode converter bem a partir disso vem preservando suas barras pra o shime kadesh com a dianteira tanto em recurso quanto em vida a slash jogando projétil que mandou o Namikaze pra losers ou zang foi o chuchu plus frames pra arremesso não encontra nada não conseguiu if punish com chute fraco jump in drive power negado agora pra arremesso e knockdown tem o seu parry pra drive rush conversão explosiva e agora sim o que a gente já tá acostumado o Namikaze a fazer é level 3 pra cima do kadesh ah perdão é partida de ft3 estamos agora no top 4 então partida de ft3 2 a 0 Namikaze peço perdão que a regra aqui da galera da team dash é um pouco diferente a partir do top 4 não a partir do top 3 já é ft3 é isso mesmo já é ft3 então o kadesh tem mais uma chance da mosobat arremesso que garante knockdown e slash tem a sua finta chute met expassado tem o fê que é slash mesmo assim sem antiaéreo o Namikaze arremesso just cool pra funk slice isso dói demais o Namikaze acostumado a fazer essa conversão o make up levei um positivo ali nas mãos do Namikaze apenas converte como pode e capitaliza agora sim o set point se preserva no neutro pra sobate tem a punição de chute fraco pra esperar o arrow baixo médio sobate não se dá por vencido o kadesh que vem indo pra cima assim como oferece o meta da personagem mais um dive plus frames e mesmo assim se preserva tentando pescar uma contestação do kadesh que vem numa conversão bem interessante pra quem não spike baixo soco forte conversão de jabs pra esperar o arrow tenta o shimmy arremesso round pro ativo pro kadesh drive rush negado em jack na fmax não aposta no round ainda o Namikaze chute forte espaçado pega o Namikaze prevenido ainda set point jogador de showdown drive rush tenta uma interrupção mas é agregado chute fraco no espaçamento da boy slasher jump in jack na fmax não encontrando nada punição máxima da situação pela distância plus frames contesta no arremesso mas não teve ato correto costas contra a parede agora kadesh vem lutando pela sua vida quase fadigado Namikaze vem jogando risco pode ser em breve um empate conversão de jack na fmax se recupera muito bem ali suas barras de drive muito saudável já arrisca e mais um drive rush arremesso comum kadesh com o momentum agora drive rush soco forte jab spire o arrow vim tentando remar isso talvez uma conversão para level 3 ali seria interessante para deixar o Namikaze fadigado ambos agora numa situação igual burnout é complicado jab para arremesso consegue o tick throw joga a moeda pro outro do Namikaze qual será que vai ser a reação do Namikaze caindo na frente tenta o time arremesso paciência compensando muito kadesh não está apressado nesse tipo de situação entra o jovem head é tudo igual vem gastando tudo kadesh agora para delta head assalte 2x2 não se dá para vencer do jeito nenhum e se recupera kadesh on point tem uma partida até agora não foi eloginada a partida que vem valendo é essa showdown kadesh no player 1 contra showdown Namikaze showdown bem presente em todo offline mandando bem jab conversando super o arrow baixo chute médio consegue o beef punch que tanto queria sem conversão maior tem o domínio do canto drive parry os dois estudando muito bem baixo chute com médio em double sobat tentou arremesso chute forte passada interação com chute forte para esperar o arrow muito explosivo agora o kadesh mas está com as costas contra a parede vantagem de drive bem proativa drive parry evita uma situação de risco em projéteis que no spike amplificado em overdrive para quebrar um pouco neutro 60 segundos na tela 1 minuto para ser trabalhado 1 barra para cada jogador parcialmente empatado a partida que vale já vem seu R2R já é para drive rushing arremesso no mikaze um pouco apreensivo mas tem ali o seu just cool para funk slice para garantir o round ele não consegue a melhor conversão que poderia duas barras na mão dele pulo neutro kadesh agora precisa correr atrás do prejuízo consegue o jumpinho sem conversão maior para frente para trás drive parry vem deixando a desejar drive rushing just cool para funk slice 7 points novamente no mikaze bem vindo aí nenhum no chat tenha uma boa noite DD acompanhando o nosso também sangue é fulgado o homem o homem dos desafios o homem das FT's chute forte se passar jackknife maximum vai impedir o Q no spike bate soco forte soco forte agora em Q no spike mais uma vez para o arrow perdão arremesso just cool para funk slice e mais um wake up dash para arremesso chute forte na interação tentou overhead não encontra nada vem ficando fácil para o namikaze que a partir dessa conversão pode capitalizar muito dano getling e punch para level 3 será que mata matou demais se desenhou 3x2 no mikaze avançando pela repescagem muito bem jogado kadesh eliminado em quarto lugar vai direta